E aí gente, atualizando aí a gente que é Mário Campos continua bravo, viu? Campo de futebol aqui, ó, campo verde. Tudo alagado. Desnumando aí. Acesso de Mário Campos Bertinho, testado. População toda na rua. Acesso lateral do campo aqui, ó. Bairro Campo Verde. Várias casas desilhadas. Teve gente que ficou presa em casa e teve que ser resgatada de barco. Várias casas desilhadas aí também. Aqui temos a continuação do bairro Campo Verde. Outras casas desilhadas ali também. Aqui a situação já tá crítica. Muita água.